Música Eu não traí quem falou uma besteira dessa? Para as pessoas Para com isso Não Para com isso Para? Não Não tem mais gente Mas por que? Vem aqui Não Tudo bem? Leva a nós Aí é só 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 Mais um, leva a nós aí Leva, 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 leva a nós Olha o swing Música Eu te falei Pra não dar tanta moral Que você podia se arrepender Tanto avisei Cara, você se deu mal Porque pagou pra ver Mas eu vou te ajudar A afiar esse jogo De uma vez por todas Você vai tirar de letra, parceiro Não tenha medo Não tem segredo Música 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 Mas eu vou te ajudar A virar esse jogo De uma vez por todas Você vai tirar de letra, parceiro Música 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 Fiz daquela gruda e vem carrendo Tomer na sua mão Música 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 Toda aquela pisa Júdia e montando o coração Música 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 Fiz aquela gruda e vem carrendo Tomer na sua mão Música Aí é só Leva a nós Música Música Música